Aé, 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 Aécio, tá vindo, bem-vindo, mundo da Brasil, daqui, de lá, de onde for, Bem-vindo, Aé, 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 Aécio, tá vindo, daqui, de lá, de onde for, Bem-vindo, Aé, 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 Aécio, tá vindo, é, novo Brasil, Um novo Brasil estilindo, bem-vindo, bem-vindo, sonhando o sonho mais lindo, Bem-vindo, bem-vindo, o coração se abrindo, pra um novo tempo chegar, E ver meu país sorrindo, com brilho em cada olhar, daqui, de lá, de onde for, Bem-vindo, Aé, 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 Aécio, tá vindo, é, mundo da Brasil, Falei meu Brasil guerreiro, bem-vindo, bem-vindo, vem meu povo brasileiro, Bem-vindo, bem-vindo, a força da nossa gente, ninguém consegue parar, Pra mudar, pra fazer, pra crescer, pra somar, pode vir você, bem-vindo, Daqui, de lá, de onde for, bem-vindo, 45, é, Aécio, tá vindo, Daqui, de lá, de onde for, bem-vindo, Aé, 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 Aécio, tá vindo, Aé, 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 Aécio, bem-vindo, mundo da Brasil!